A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar o sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O tolo tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio A trajetória escava o risco As mãos queimam o céu, o nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais por o céu A lua ao lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais por o céu Sempre estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O tolo tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio De onde eu vi algum vazio Estar lá e ver voltar Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver voltar O tolo tem a noite, como a noite vai fermer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio De onde eu vi algum vazio Não da noite, como a noite vai fermer o fogo É muita desde quando eu vi algum vazio Que a noite vai crescer Uma horazada, compassion, pode fazer